Mais de 600 amostras de café foram recebidas para a etapa do 6º Cuping ATIG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAENG-SENAR. Conversamos neste momento com o Daniel do Prado, ele que é Supervisor Técnico do Programa, e fala sobre a importância e essa expressiva participação dos cafeicultores da região das Matas de Minas, aqui em Manhã-Sul. O Cuping é um estímulo para os produtores do ATIG. Só pode participar quem é produtor do ATIG. E a ideia, como o foco do ATIG é assistência técnica e gerencial. Então a gente tem também o incentivo da melhoria de renda do produtor. E como que a gente melhora a renda? Além de aumentar a produção, a gente melhora também o preço de venda. Então se o produtor tem uma qualidade melhor, ele vai ter um preço melhor de venda. E ele começa a entender também o produto. Então o Cuping, desde a sua criação, ele teve a ideia de fazer uma rastreadibilidade da qualidade do produtor. Então ele pega o técnico que dá assistência técnica, orienta o produtor para que ele busque, né? Dentro daquele café que ele está colhendo, o que ele consiga de melhor qualidade. Orienta na parte de colheita, pós-colheita. E a gente seleciona aquele café que tem potencial de qualidade. Seleciona uma amostra e traça para o concurso. Onde que esse concurso a gente vai avaliar qual que é a pontuação daquele café. E a gente tem um feedback também dos provadores. Onde que ele pode melhorar. Ah, esse café seu está com mais verde, está com mais carta. Então a gente dá esse feedback para o produtor. Que isso diferencia de outros concursos. Porque a gente, a ideia não é só pegar o melhor, mas também voltar para o produtor. O que ele tem que fazer para cada vez melhorar mais o café dele. Então a gente faz essa avaliação. É um projeto que vem, um concurso que vem cada vez crescendo mais. A gente iniciou lá no início com menos de 200 amostras. Hoje a gente já recebeu no estado 1.650. Aqui na região das Matas de Minas a gente já está com 600 amostras. E já iniciamos o processo de cadastro das amostras. E fazer a análise sensorial. Que é isso que a gente está fazendo aqui na mesa atrás. Então os nossos profissionais qualificados para isso. Vão dar uma pontuação para o café. Na escala que a gente tem da SCA. Com uma escala de café especial. E aí a gente vai classificar esses cafés. Desses 1.650 amostras que chegaram. A gente vai selecionar para uma segunda etapa. 400 amostras que a gente vai fazer mais uma nova avaliação. E a gente vai apresentar os melhores cafés com uma premiação lá na SIC. Em Belo Horizonte esse ano. A presença também de estagiários. Há uma preocupação da formação no campo. O Senar é a escola do campo. Então a gente tem, além de fazer o concurso. Promover os produtores. A gente quer qualificar e mostrar para toda a sociedade a questão do café especial. Então nós temos aqui também estagiários participando. Que fizeram curso de classificação e degustação do Senar. Tem alguns aqui que já fizeram o de classificação e degustação. Café especiais. Torra de café. E também de barista. Então é uma equipe que cada vez a gente está qualificando. E trazendo para participar e entender qual que é o impacto que esses cursos podem trazer para a qualidade do café para o produtor e para toda a região. Que a gente vai agregar valor. Não só para o produtor, mas para a nossa região também. Cada vez a gente vem evoluindo. A nossa região está cada vez destacando mais por produzir cafés especiais. E os produtores do ATG que estão participando. A gente está vendo também esse destaque maior. Porque eles estão podendo ver que o café especial é uma atividade. É um produto que agrega no valor final do produto. E traz maior rentabilidade. Então são produtores cada vez mais lucrativos. Buscando o melhor resultado da propriedade. E sendo mais sustentáveis. Muito obrigado. 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 Obrigado.